Fala galera, beleza? Aqui é o Shift começando mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a como você acessar um computador remotamente de uma forma bem simples, fácil e rápida, beleza? Então vamos lá! Beleza pessoal, devido a este momento que estamos passando, basicamente tudo hoje em dia é feito remotamente, beleza? E existem hoje vários tipos de programas que fazem esse acesso remoto, até mesmo o Windows tem um por padrão, porém eu vou estar mostrando uma ferramenta bem simples e fácil de ser usada. Ela é tão simples que você não precisa instalar ela, beleza? Então vamos lá! Essa ferramenta é o Ndesk, o link do download vai estar na descrição do vídeo, beleza? E para baixar é bem simples. Aqui como vocês podem ver é multiplataforma, Windows, Mac, Android, iOS, Linux, FreeBSD, Raspberry Pi e também o Chrome OS. No meu caso estou usando o Windows, vou apertar aqui para descarregar agora, vamos apertar aqui para download versão 6 e aqui o nosso download já vai iniciar, beleza? Uma vez baixado, um programa bem leve, eu vou estar executando ele aqui. E aqui, uma vez executado, ele vai estar mostrando o código da nossa área de trabalho, que no caso é essa aqui que está aparecendo. Então, no caso, você precisa de um código da outra pessoa para você acessar a área de trabalho dela. Nesse caso, eu vou estar fazendo um teste com o notebook. Eu vou abrir aqui como vocês estão vendo no notebook agora. Eu vou fazer a mesma coisa, vou abrir o Ndesk, esperar carregar e aqui eu vou passar esse número lá para o computador, que no caso, esse aqui é o do notebook. E lá do computador eu vou ter acesso ao notebook. Agora vamos vir aqui em outra área de trabalho e colocar aquele código. feito isso, vamos clicar em conectar. Aqui ele vai começar a estabelecer a conexão, porém, ele só vai dar acesso quando a outra máquina permitir. Agora vamos voltar para o notebook. Como vocês estão vendo, no caso que está a foto do usuário, o nome do usuário, querendo acessar a máquina. Então, vamos clicar aqui no botão aceitar. Opa, galera! Rapidão, antes de continuar esse vídeo, vou passar uma informação aqui que eu esqueci de passar na hora que eu estava gravando esse vídeo. Como vocês estão vendo aí, tem dois botões. O botão de aceitar e um outro de aceitar, só que com escudo. Ou seja, se o usuário apertar nesse botão com escudo, ele vai conceder todos os direitos de administrador para quem estiver acessando. Lógico, se ele tiver, se ele for o administrador da máquina. Ou seja, o que essa permissão concede? Basicamente, fazer mudanças mais drásticas no sistema, beleza? Então, é isso aí que eu ia passar para vocês. Então, bora aí continuar com o vídeo. Uma vez aceito, eu já tenho controle sobre a máquina. Porém, o usuário pode sim finalizar esse processo, apertando nesse botão aqui em finalizar, beleza? E aqui, basicamente, é isso. Como vocês podem ver, eu estou tendo acesso à máquina. Posso fazer aqui algumas modificações e tudo mais, mexer em praticamente tudo, beleza? E essa conexão só vai ser derrubada se o usuário quiser ou se, eventualmente, a internet cair ou coisas do tipo, beleza? Então, é isso. Isso é uma das coisas que dá para fazer. Esse programa tem outras funções também, como, por exemplo, o bate-papo. Se você quiser conversar ou pedir alguma informação para a pessoa, você vem nessa caixa de diálogo aqui em cima. E aqui você consegue mandar uma mensagem. Outra parte interessante desse programa é a transferência de arquivos. Que, no caso, você tem um computador na sua máquina, você precisa instalar no computador da outra pessoa. E aí você consegue fazer essa transferência de arquivos direto pela Unidesc. E como a gente vai fazer? Logo ao lado do bate-papo tem essa opçãozinha de iniciar transferência de arquivo. Vamos clicar aqui. E de um lado vai estar o meu computador e do outro lado vai estar o computador do usuário. Que, no caso, é o notebook. Aqui, no caso, eu vou estar pegando esse arquivo bloco de nota que está na minha área de trabalho. Dentro dele, como vocês estão vendo, está escrito teste, beleza? E aqui, no outro lado, eu vou selecionar aonde eu vou baixar esse arquivo. Então, clicando aqui na seta, a gente consegue procurar aí os diretórios. Ou, se não, você pode também escrever aqui. Como, por exemplo, o desktop. Beleza. Selecionado o diretório que a gente quer, eu vou selecionar o arquivo aqui no qual eu quero enviar e vou apertar para carregar. E aqui, como vocês podem ver, ele já passou. Ele passou rápido porque é um arquivo de texto. Então, dependendo do arquivo que você for passar, esse processo pode demorar um pouquinho, variando aí da internet dos dois, beleza? E como vocês estão vendo aqui no notebook, o arquivo já está aqui na área de trabalho normalmente, beleza? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. E agora, para a gente voltar, é só apertar aqui no monitor. No caso, dependendo da máquina que a gente estiver acessando, quando tiver mais de um monitor, a gente consegue mudar para acessar os dois aqui ou, se não, selecionar qual monitor deseja, beleza? E outra função também, no caso, é mais uma configuração que a gente pode estar ajustando, é aqui nesse monitorzinho. Uma vez clicado aqui, a gente consegue deixar o nosso acesso em tela cheia, o tamanho original, que no caso é o mesmo tamanho do notebook, reduzido, que é o que já vem marcado, personalizado, e aqui a gente consegue personalizar a resolução para deixar como se fosse um preset, né? Aqui no caso é a qualidade. Aqui eu recomendo, se a conexão estiver muito ruim, você coloca a resposta rápida, beleza? A qualidade vai diminuir um pouco, porém, você vai ter uma resposta mais fiel e também em conexões mais lentas, isso vai te ajudar bastante. Ou, se você preferir, você pode estar deixando fiel ao original, é como se você estivesse na frente do computador, beleza? Ou, por padrão, ele já vem como equilibrado. Aqui tem umas outras funções na qual não é tão interessante, então, é basicamente isso, beleza? Esse programa tem várias outras funções, porém, as mais usáveis e as mais legais eu passei tudo aqui nesse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, clique em gostei, se você não gostou, clique em não gostei, o que importa é você avaliar, e se você é novo por aqui, se inscreva no canal, beleza? Então é isso. Falou, pessoal, e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho